Como se concentrar melhor estudando em casa? Nesse vídeo eu vou trazer três dicas práticas do que você pode fazer para melhorar a sua rotina e ver os seus estudos em casa renderem mais. Olá, meu nome é Diogo Moreira, eu sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou há quatro anos ajudando pessoas a estudar melhor em casa. Se concentrar em casa não é fácil, especialmente quando você mora com outras pessoas, sejam filhos, pais, maridos, esposas, irmãos, enfim. Enfim, todo mundo que está dentro de casa é um potencial para estar te atrapalhando a estudar ali. Barulho, chateação, chama para fazer algumas coisas, acha que você não está fazendo nada, as pessoas não respeitam, mas tem como você minimizar isso aí e você buscar fazer uma rotina para você mesmo que funcione melhor. A primeira dica diz respeito ao ambiente. Você precisa melhorar o seu ambiente de estudos. Tem que ter o seu próprio canto para estudar, você tem que ter uma mesa e uma cadeira, depois a gente entra em detalhes de como é a cadeira, o que você pode fazer para melhorar aquela coisa toda, mas de início você precisa ter um ambiente separado e isolado para você estudar. Diogo, não tem espaço, eu estudo na sala, no meio da bagunça toda. Beleza, tem duas coisas que você tem que bloquear para ter um ambiente favorável. A sua visão do movimento da casa e a sua audição. Bloquear a visão significa que você tem que estar posicionado de um modo a não ver as pessoas transitando dentro da sua casa. Como eu falei, o ideal é que você esteja num cômodo separado, isolado, nem que seja no banheiro dos fundos, mas você tem que estar preferencialmente isolado. Não estando, você tem que estar de costas para o movimento da casa. A primeira coisa é você não ver, porque não tem jeito. A gente olha para tudo que se mexe, se alguém passar, se alguém fizer qualquer coisa, você vai querer dar uma olhadinha. Então, no mínimo, se coloca virado para a parede mesmo, ali no canto, de modo que você não veja o movimento. Essa é a parte da visão. O que fazer, então, com relação à audição? O problema da audição é que muitas vezes, até mesmo tendo o seu ambiente separado, você ainda ouve os barulhos da casa. Seja aquele barulho da cozinha, seja o seu irmão que ouve música alta, fica difícil se esconder com relação a isso aí. Tem duas coisas que você pode utilizar e até mesmo simultaneamente. A primeira delas é um tampão de ouvido. Aquelas espuminhas que você compra na farmácia, coloca dentro do ouvido mesmo para fechar, do tipo que é utilizado em aeroportos, por exemplo. Enfim, alguma coisa que você consiga colocar para dentro do seu ouvido, de espuma, pequenininho, porque isso aí já reduz bastante a quantidade de ruído que você ouve. Se o seu desafio com relação a isso é alto, se é cachorro latindo o dia inteiro, ou uma pessoa ouvindo música alta na sua casa, põe o tampão de ouvido e, ao mesmo tempo, compra um abafador, um abafador daqueles grandes que você coloca, tampando a orelha inteira, coloca os dois ao mesmo tempo, e isso vai minimizar bastante a quantidade de ruído que você ouve e que te atrapalha. Mas peça atenção, você não precisa eliminar 100%. Você não precisa não ouvir nada, ficar aquele barulho de zumbido no ouvido para conseguir se concentrar. Basta que o barulho não venha, não chegue a você numa intensidade tão grande que te distraia. Ou seja, você pode ouvir que tem música tocando, pode ouvir o cachorro latindo, desde que seja baixinho, desde que não tire a sua concentração. A segunda dica é você ter horários definidos. E existe uma coisa por trás disso que as pessoas não entendem que é importante chamar a atenção. Eu vou detalhar mais esse tipo de organização pessoal em outros vídeos aqui no canal, então, se você não está inscrito ainda, se inscreve para ser notificado quando eu lançar novos vídeos para você continuar acompanhando. Vai ser uma sequência de vídeos agora sobre como se organizar para estudar em casa. Mas vamos lá. A primeira coisa é horários definidos. Você está em casa, se você estiver em casa o dia inteiro, sem sair de casa, aquela coisa e tal, você tem que definir horários. Não é só pela disciplina, porque você tem que ser uma pessoa disciplinada, é importante manter uma rotina em casa, tudo isso ajuda. Mesmo que você não tenha que sair de casa, ter a rotina te ajuda a se sentir mais organizado e mais produtivo. Ok. Mas tem uma outra vantagem por trás de seguir alguns horários na rotina de estudos, que é o cumprimento das metas. Quando você define os horários dentro do seu dia em que você vai fazer cada coisa, você tende a cumprir essas metas mais do que se você simplesmente pensar, eu quero estudar 5 horas por dia. Que horas eu vou começar? Sei lá, tanto faz, eu tenho o dia inteiro. Adivinha, você vai deixar para começar isso na hora do almoço, depois do almoço, no final da tarde, o dia vai passar e você não vai conseguir cumprir as suas 5 horas de estudo do dia. Quando você define horários, você está definindo também metas diárias, intradiárias. uma meta de estudos para a sua manhã. De manhã eu quero estudar 3 horas. Opa, e de tarde? De tarde eu vou pegar leve e tal, minha tarde é mais longa, comecinho da noite eu quero fazer mais 3 horas também. Então eu vou completar 6 horas líquidas no meu dia. Porque você traçou uma meta para a parte da manhã e você traçou uma meta para a parte da tarde. E para bater essas metas, vai ficar muito claro para você que você precisa definir os horários, especialmente o horário em que você começa o seu estudo no início do dia. Como eu falei no início do vídeo, eu sou auditor da Receita Federal, eu fui aprovado no concurso e eu estudei em casa. Eu estava no cenário de passar o dia inteiro dentro de casa. Isso aí para mim foi fundamental. E eu tinha uma coisa particular que eu não gostava de estudar à noite. Eu aproveitava, inclusive, que minha mãe e meu irmão na época saiam de casa durante o dia, então a casa ficava um pouquinho mais tranquila, mas me fazia mal estudar. De manhã, de tarde e de noite, dormir no dia seguinte. De manhã, de tarde e de noite, dormir de manhã... Essa rotina muito igualzinha todos os dias me fazia me sentir mal. Não gostava. Até hoje eu não gosto de nada que seja muito repetitivo assim. Eu gosto de dar uma quebrada. Então eu me organizava ao máximo para bater as minhas metas de manhã e de tarde e ter todas as minhas noites livres. Eu fazia seis horas líquidas de estudo até as seis horas da tarde. Até 18 horas eu parava e a partir dali as minhas noites estavam livres. Uma vez por semana eu dava uma corrida no calçadão, uma vez por semana eu jogava um futebol, mas quase toda noite eu assistia um filme ou então um episódio de um seriado. Mesmo estudando para concurso, dentro de casa, fazendo uma carga horária puxada, eu ainda conseguia me permitir essas coisas. Isso dava uma quebrada no meu dia e quando você termina o seu dia de estudo sabendo que você aguentaria um pouquinho mais, no dia seguinte você está com mais energia. É melhor do que você ir até o esgotamento no final do dia para de manhã, nossa, vai começar tudo de novo. Tudo isso vai minando a sua motivação no longo prazo. Por fim, a terceira dica é uma das mais importantes e ela vai ser objeto de um vídeo específico só sobre isso também no futuro, nos próximos dias, na próxima semana. Então fica ligado aqui no canal, como eu falei, se inscreve, se você ainda não se inscreveu, que é, você tem que ter um plano de estudos e as revisões bem definidas. Um plano de estudo significa saber exatamente qual matéria você vai estudar, durante quanto tempo, em qual dia ou em qual ordem. Significa que você acorda hoje, pega o seu plano de estudos e sabe exatamente o que você tem que fazer. Isso aí é fundamental para eliminar a procrastinação, por exemplo, porque quando você acorda, não sabe se estuda matemática ou português, você não gosta de matemática, mas tem tempo que não estuda matemática, você fica nessa coisa mental, não senta, não estuda, ou então fica pegando só português e deixa a matemática de lado. Não pode ser assim, você tem que atacar todas as matérias para conseguir ser aprovado. Então, tendo o plano de estudos, você acorda, abre e olha, opa, eu tenho que estudar 60 minutos de matemática. Beleza. Abre o material, começa a estudar, liga o cronômetro, deu 60 minutos, você para, opa, agora é português. Pega, liga e estuda português durante 60 minutos. Foi assim que eu me organizei para ser aprovado no concurso e foi assim que os meus alunos do coaching e dos meus e-books são ensinados a estudar também. Organize o seu plano de estudos baseado no tempo que você vai estudar cada matéria. É melhor se organizar assim porque algumas pessoas lêem 10 páginas por hora, outras lêem 15, outras lêem 20. Você pode buscar alguém na internet que diz, ah, você tem que ler um capítulo de cada vez. Tem gente que lê um capítulo em uma hora, tem gente que lê um capítulo em quatro horas. A coisa sai do controle, não funciona legal. Então, defina o tempo. Você vai melhorar o seu ritmo aos poucos, mas defina exatamente quais matérias você vai estudar e durante quanto tempo. Pode ser isso aí por dia ou pode ser simplesmente uma sequência de matérias que quando chega na última, volta para a primeira, reinicia a sequência e vai fazendo assim todos os dias. E claro, estabelece quantas horas você quer estudar por dia. Você quer fazer as suas 5 horas líquidas? Beleza. Terminou a quinta hora? Obrigado. Bati a meta. Tchau. Vou fazer alguma outra coisa? Vou me alimentar? vou dormir mais cedo? Vou ver um filme? No dia seguinte você ataca novamente. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal para ver mais vídeos assim e sobre mais temas relacionados à produtividade de quem estuda em casa, à criação de rotina, organização pessoal. Tudo isso eu vou abordar nos próximos dias. Aproveita que vai estar de graça aqui no YouTube. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.